Caia do céu, caia Saia do sol calor Caia do céu, caia Saia do sol calor Gelo é derreter Águas a subir Chove sem parar Caia do céu, caia Saia do sol calor Caia do céu, caia Saia do sol calor O tempo corrigiu O mal que o homem fez Chove sem parar Ai, ai Do céu cai Que plantou Pede a Deus Pra parar Pede ao sol O calor Canta aos céus Sem parar Sem parar Caia 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 Canta aos céus Canta aos céus